Tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha, eu tô fazendo aqui cookie. Já coloquei aqui o açúcar mascavo, açúcar branco. Agora eu vou colocar a margarina que tá ali e eu vou colocar ela agora. Gente, agora a baunilha. Aqui também já tem a margarina ali, ó, que eu já coloquei. Três colherzinhas. Agora vamos para o ovo. Gente, tá aqui o ovo. Agora eu vou fazer um creme. Agora eu vou fazer um creminho, vou mexer, 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 até ele virar um creme. Olha, gente, que bonito. Não ficou bonito? Olha que legal. Essa receita é de um caderninho, de um livro que eu tenho de chocolates. Tudo de chocolate. Todas as receitas são chocolates. E como eu mexo com chocolate, né, ovo de páscoa, pão de imerso, essas coisas, então eu tô fazendo esse cookie diferente. Ai, que lindo. Já tá com cara de cookie. Só esse creminho maravilhoso aqui, ó. Ficou show. Bom, agora vamos colocar a farinha de trigo. Vamos lá. Gente, ficou assim, desse jeito, ó. Ficou com uma espécie de creme. Não diria um creme, né? Uma massa úmida. Isso. Bom, agora aqui eu vou colocar as gotinhas de chocolate e porcionar, né? Pra esse é na sabida. Gente, eu vou colocar a gotinha de chocolate. A gente faz um suposto vazamento de informações. De acordo com o ministro, caso haja confirmação de vazamento da operação, seria necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita com forma de não transplicar a integridade das instituições. Gente, agora eu vou colocar aqui, ó. que namora intensamente o arquivo. Então tudo isso tende a ser arquivado. Então nós aqui é fazer barulho, esquecendo o problema principal e isso tudo tende a ser arquivado. Vamos lá, Constantino. Paulo, respeitosamente eu vou discordar dos meus colegas que deram mais foco ao suposto desgaste que o presidente Bolsonaro causaria na Polícia Federal falar esse tipo de coisa. Eu acho que o foco é outro. O presidente Bolsonaro está focando nos governadores. Não é a Polícia Federal como instrumento, até porque quem defendia essa narrativa enquanto o senhor defendia depois de hoje é um piadista. Que controle é esse que o presidente exerce sobre a Polícia que bate a porta de empresários e apoiadores hoje cedo por um inquérito ilegal. Quem manja a reputação não só do Supremo como da Polícia Federal é o Alexandre de Moraes. Gente, vamos lá. Vai sair a primeira fornada aqui. Gente, já acabei, finalizei. Olha que lindo. Tirei. Eles deram uma subida, sabe? Cresceu. Depois de murchou. E ficou com essa aparência assim de murcho mesmo. Olha, tem esse aqui. Mas assim, você tem que deixar ele esfriar completamente, né? Porque, ó, aqui eu coloquei as... Ó, e ele é macio. Ó, que gostoso. Olha, cria essa casquinha e macio. Ai, que legal. Adorei a receita. Um beijo, gente. Até mais.